Senhor Spock, a interferência diminuiu um pouco. Chame a frota estelar. Não dá, mas temos comunicação de nave a nave apanhando o Capitão Kirk. Em 1966, o mundo parou para assistir a série de televisão Jornada nas Estrelas. Uma série de ficção científica que apresentou algumas novidades para o mundo que chocou muita gente. Dentre elas, um comunicador sem fio que o Capitão usava para se comunicar com os outros tripulantes da nave estelar. Mas, o que aconteceu? Chame o senhor Spock. Estou no comando aqui de... O que aconteceu, Spock? Nada. Quero dizer que você é o lunático que quer destruir a minha nave. E isso causou uma comoção, porque onde já se viu alguém comunicar com o outro usando um aparelho eletrônico sem fio? Pois é. E isso mexeu mesmo com as pessoas. Tanto que em 1973, um fã da série de TV chamado Martin Cooper, um engenheiro eletrônico, criou um aparelho que a gente chama carinhosamente e bem popularmente de celular. Difícil é encontrar uma pessoa que não tenha um celular. Cadê o meu? Ó, tá aqui. Opa! Ó, celular é um aparelho imprescindível para trabalhar, para comunicar com a família, para conversar com pessoas que às vezes a gente nem conhece. Vamos conhecer mais? Vamos saber mais do povo? Qual que é a importância do celular na vida delas? Bora lá, gente. Eu acabei de ver que você guardou um celular. Celular é imprescindível para você. Onde você vai, você leva? Sim. Onde você vai, você leva o seu celular? Levo. O que você gosta de fazer nele? Eu gosto de me chamar no Instagram. É? Falar assim hoje, você vai ficar sem. Ah, não aguento não. Não fica sem, tá na bolsa. E se você fica sem casa, como é que faz? Não, nem sei como. Ou o orelhão, porque antigamente tinha orelhão, não tem mais orelhão, né? Eu acho que é muito difícil. Esse celular é um parceiro. É um parceirão. Olha para vocês verem. A gente gravando aqui, você falou o quê? Tira uma foto comigo. Você vai tirar como essa foto? Com o celular. Com o celular. Vamos lá fazer essa foto com o celular também. As fotos todas hoje você faz pelo celular? Sim. Olha. Como que é o seu nome? Deide. Deide. Qualquer coisinha você tem uma foto, você tem um celular para fazer a foto? Sim. Não perde uma oportunidade? Não. O que você está ouvindo aí agora? Agora eu estou ouvindo o hino evangelho. É, para Deus abençoar o dia. Sim. Mas sem o celular não fica? Não, sem o celular não. Eu tenho que carregar ele cedo para poder sair o fone de ouvido e quando ficar sem é triste, né? Mas é um aparelho comum para você? É um aparelho comum, sim. Já teve quantos no total? Perdi as contas. O primeiro que eu tive foi aquele grandão que tem antena. Ah, você teve dele? Eu tive. Você era rico então? Não, mas eu ganhei de presente. É. Então foi assim, um presentão na sua vida? Um presentão. Foi o primeiro celular que eu tive, né? E aqui na Avenida Ianguera, no centro de Goiânia, a gente encontrou a nossa história, gente. Olha só essa exposição aqui na porta da loja do Mosaico. As pessoas param aqui, segundo ele, para falar. Ah, eu tinha um desse. Eu tive um desse. Ah, olha só. Eu tive... Ah, lembra que o vovô tinha um desse? Pois é. E as pessoas gostam de contar a história dela em um celular. Eu vou falar para vocês. Essa imagem aqui, essa imagem aqui é do meu primeiro celular. Eu tinha 19 anos, ganhei de aniversário. Foi um presente da minha mãe. E eu confesso para você que na minha cabeça, a minha vida mudou a partir daquele dia. Eu tinha contato com os amigos, eu não ficava mais de fora de festinha, de nada. E é mais ou menos isso, né, Mosaico? Essa aqui é uma lembrança antiga que as pessoas passam na porta da loja e querem contar para o seu filho o que eu tive esse, o que eu tive aquele modelo. E a renovação de hoje pelo smartphone, né, e tem o passado aqui para contar para todo mundo que essa aqui já foi uma tecnologia, aparelhos que já foi muito caro, está à vista aqui. Eu lembro que esse aqui, as pessoas andavam com ele na cintura, exibindo como se fosse um tronféu. Isso, com capinha, né. Geralmente pessoas ricas porque era muito caro, não tinha esse negócio de pagar antes, colocar crédito, tinha que pagar depois, a conta era altíssima. Sim. Se nós estivéssemos vivendo no ano desses celulares, qual seria o mais caro aqui? O mais caro aqui era esse. Por quê? Porque era aparelho com flip. Flip, que é a tampinha. E era com tampinha. Não, e era status. Isso. Né, era status. Qualquer coisa, esse barulho. São charme. Chique. Olha isso. Isso. Hoje, se você querer vender um desse, você não vende. Não vende. Não vende porque é uma relíquia, né, que a gente guarda para os filhos relembrar o que o seu pai já teve, né, sua mãe já teve. E a tecnologia aí. Antigamente, o som era apenas monofônico e polifônico. O que que é isso? Bem, o monofônico era só um taquinho. O polifônico parece que tinha algumas batidas diferentes, mas nada se compara ao que é hoje. Hoje, toca-se vídeo, canta-se música e vida que segue. E eu quero saber do Jaime Diogo, que é especialista em marketing digital. O que que acontece? Que aquilo que é um sucesso hoje, já não é mais amanhã. E assim, muito rápido, a tecnologia vai trocando tudo. O que que acontece? Olha só, as pessoas, elas têm esse sentimento de estarem sempre à frente. Então, elas querem ter o celular da moda, as melhores fotos. Então, chega um tempo que o celular, ele tá até bom. Mas chega um tempo que ela olha o outro com o celular melhor, uma qualidade melhor, uma câmera melhor. E ela quer se sentir na moda. Ela quer se sentir parte de um momento que tá todo mundo tendo o melhor, que é a novidade. Eu lembro que em uma época, pra você ser importante, tinha que ter um celular grande. Depois, veio o celular bem pequenininho. Depois, veio o celular flip, de tampinha. E agora, nada disso vale mais. Ninguém quer ter mais nenhum desse. E a tecnologia dá isso na pessoa, essa vontade de ter sempre o novo? Olha só, a tecnologia, ela surge e vai aparecendo itens novos todo mês, toda semana, todo ano. E as pessoas não querem ficar pra trás. Então, elas querem acompanhar aquilo que é tendência, aquilo que é moda. Porque isso mexe muito com o próprio ser humano. É nosso, é do ser humano não ficar pra trás, não ficar atrasado. Não ter aquele sentimento de que tem alguém melhor do que eu.